Antes de começar, eu gostaria de mostrar pra vocês, aqui é a StreamCraft, é aonde eu vou estar em live agora todos os dias, beleza? Vou estar deixando o link aqui na descrição e vou estar deixando o link também nos comentários. Peço vocês que seguem lá que a gente vai fazer uma zoeira insana ao vivo pra vocês, beleza? Tamo junto, mano. Corre lá, hein? Tem hoje. Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de informar vocês que infelizmente, mano, o vídeo ficou um pouco ruim, o som do jogo, tá? Aconteceu isso no passado e aconteceu no de hoje também. Peço mil desculpas a vocês, mas não poderia deixar de postar, porque senão vocês não iriam entender o próximo episódio. Show de bola? Fiquem com Deus aí, mil desculpas. Tamo junto, é nóis. Falou! Fala, galera. Um Airconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de LFS Pro, vida real. Então já para tudo que você tá fazendo. Se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o quadro, morô? Mano, tô com o meu polo aqui, tá ligado? Xoxo, com um motozão cabuloso de nada, 101.6, era o melhor da atualidade, mas dá pra tunar, tá ligado? Uma suspensão de trator cabulosa aqui, uns pneuzinhos esquisitos. E, mano, hoje eu vou tá dando uma mexida nele. Só que antes disso, a gente tem que resolver algumas coisas aqui, tá ligado? Que tá pendente. Por exemplo, o camarada que eu vendi o carro, ele não conseguiu colocar o carro no nome dele porque eu tinha multas no meu nome com o carro, tá ligado? Então eu vou ter que ir lá na prefeitura resolver isso aí. E eu tô com 80% de vida, galera, que é uma parada que me vacalhou muito, porque o cara bateu de frente comigo e eu quase morri. Então a gente vai passar primeiro no hospital, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês a galerinha que tá aqui, ó. Uma galerinha top aqui, ó. Todo mundo paradão. Ó o polo daquele camarada ali, filho. É louco. Os caras tudo rebaixadão, cheio de rodão, ó. Tá passando um maluco aqui com um pedaço de lenha. Ele tá... parece que... Olha lá, acabou ele bater de novo. Por isso que o carro dele tá todo apagado. Então, mano, hoje a gente vai fazer isso aí. A gente vai mexer no carro. Primeiro a gente vai mexer na vida. Vai passar na prefeitura. Depois eu vou dar uma rebaixada nele e fazer umas paradas muito bacanas. Então, mano, não te esquece, metinha de 5 mil likes pra sair o próximo. Eu sei que vocês batem tão perto aí, não custa nada, né? Só apertar o dedão aí. E, mano, se você não sabe o que tá acontecendo aqui com esse polo, o que o Maestro tá fazendo, eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês. É uma playlist que vai tá aqui em cima de tudo que aconteceu nesse Vida Real até agora, beleza? Vamos ligar aqui o bichão. Mano, não tem nem ronco. Você tem noção que o bicho não tem nem ronco? Tá sem ronco, Berg. Ó, vou botar um canão direto aqui hoje. Eu tenho que ir lá no hospital, mano. Eu já fui tanto no hospital lá que eu já até decorei onde é que é o hospital, tá ligado? Mas tá valendo. Então, o pessoal do suporte aí me ajudando hoje pra eu não ficar meio perdido, né? Mas vambora. Vambora, ó. Vambora. Eita. O carrinho tá bom, mano. Só a suspensão que tá foda. Ó, como é que o carro do mano ali tá quicando. O meu passa é direto, velho. Sabe como é que é passar direto? Ele passa direto. Ele tá tão gigantão que ele passa direto. O do menino ali tá rebaixado, ó. Eu vou querer pegar um igualzinho aquele ali, tá ligado? Ó, meu carro tá xoxo, velho. Sabe o que é xoxo? Tá precisando dar uma moral nele. Ó, ó lá. Como é que o bicho tá quicando. Setinha lá. Setinha personalizada, branquinha. Um dia eu vou dar uma mexida nesse golzinho, mano. Nesse golzinho, ó. Nesse polo, né? Que é um polo, galera. Não esquece. Isso é um polo, tá? Vamos ali no hospital. Eu o hospital já até decorei. Como é que chega no hospital já? Vocês não sabem. Eu tô tentando gravar isso aqui pela oitava vez consecutiva. Mas vai dar bom. Vai dar bom agora. Vai dar bom agora. Tive um problema no PC aqui. Mas já vai dar tudo certo. Vambora. Eu tô felizão que pelo menos... Eu tô com um carro novo, né, mano? Tem que resolver lá o carro do cara lá pra ele transferir pro nome dele. E vambora. Ó. Já vou colar aqui já. O hospital. Só dar uma parada aqui. Vamos lá. Eu tô com 82% de vida. Mano, o Magic Kit, o Magic Kit simples, ele é de 5 a 20 HP. Eu vou pegar esse aqui porque nós estamos com 82%, tá ligado? Eu acho que não compensa pegar algo mais violento do que isso aqui, não. Só se a gente estivesse morrendo mesmo, praticamente, tá ligado? Vamos aqui. Apesar que o 100% era 500 conto, hein, velho? Ah, mas deixa. Deixa pra lá. Beleza? Mano, tô com 15 mil conto, pai bola. Não tô precisando muito trabalhar. Só resolver esses probleminha aí pendente, tá ligado? O meu retrovisor... Esse retrovisor meu, o do meio, velho, tá esquisito esse retrovisor meu, hein? O que é isso? É o resgate, é? Resgate andando de conversível aqui. É só aqui mesmo. Aqui eu não posso sair. Mano, deixa eu ver como é que tá de gasolina aqui. Nossa senhora, tem que abastecer esse carro, velho. É 1.6, mas... Meu Deus do céu, viu? Tá puxando uma onda. Deixa eu ver se eu consigo abastecer aqui. Ó, mano. Só tem a gasolina comum daquele modelo. Vou botar só 10 litros aqui, tá ligado? Não preciso colocar muito, não. Eu sou pobre, eu tenho que pagar umas dívidas ali hoje. Então, já viu. Ó, deu 250 conto. Só tem gasolina comum, não tem gasolina aditivada. Já paguei 10 litros aqui. Olha lá. Meu tanque de combustível já tá subindo. Isso é bom, né? Então, vambora. O tanque de combustível, se eu não me engano, é o do lado de tal. Do lado esquerdo. Mas tá valendo. Vambora. Tem dinheiro, tem tudo. Vou passar lá na prefeitura agora, galera. Olha como é que o carro do Nigra tá quicando, velho. Você é louco? Um dia eu fico assim. Eu vou dar uma acelerada com ele aqui pra ver. Ah, mano. Ele já tá dando seta. Nós vamos ter que virar. Ó, meu. Eu queria tanto fazer um top speed que esse polo, mano. Até agora eu não consegui. Polozinho até bonitinho, velho. Deu VD 2D. Dá pra colocar até um gris aqui. Perfeito. Nossa senhora. Ele sai quebrando de lado, zé. Ele não colocou suspensão rebaixada, não, filho. Ele cortou. Foi as molas. Certeza. Jogou. Foi a fixa. Que eu não entendi. Foi nada, tá, Beg? Vai tá valendo. Se eu não me engano, é aqui que é a prefeitura, meu amigo. Ó. Vamos parar na prefeitura aqui. Porque o negócio é sério, hein. O negócio é sério, Beg. Que é isso? Eu não tenho isso tudo de multa, não, Beg? Eu tenho 9.274 de multa, velho. Eu lembro que um cara... Um cara... Primeiro vídeo, o cara me multou uma vez. O segundo, eu acho que me multou outra. Foi 3 mil. Mano, olha os outros vídeos aí pra ver quantas multas eu tenho, velho. Que não tem cabimento isso tudo aqui de multa, não, Beg? Você é louco. 9.200 e pouco. Como se eu tivesse sido multado 3 vezes. Eu nem lembro disso tudo, velho. Nossa, eu sou um cara mó de bem. Nossa. Tá valendo. Vou pegar isso aqui, então. Tá ligado? Meu teclado sem fio tá descarregando. Por isso que eu não tô conseguindo fazer tudo que eu preciso. Mas tá valendo. Mano, partiu, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar isso aqui. Getúlio ali, um tal de Getúlio. Ué? Aê, pô. Meu carro voltou. Voltou a órbita. Agora eu vou passar ali na oficina, galera. A gente tá rebaixado nisso aqui. Botar um orbital. Tá ligado? Ligar o cano. Que, mano? Tô cansado, velho. Eu não tô escutando o rumo desse carro. Eu acelero no 7 mil giro. E não escuto ele, velho. Caramba. O carro do resgate ali é cabuloso, viu? Vum, 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 vum. Passou violentamente. Ó. O cara na contramão, velho. Deixa eu ver se esse carro do Nigga aguenta, velho. Eu acho que não aguenta meu Harley-Cross, não, hein? Vum lá. Tô esticada com ele. Ih, saindo de lado. Vambora. Tô acelerado, hein? Ó, o carro do Nigga tá mais potente que o meu. E o meu foi o... O cabulôzão lá que nós comprou. Ó. 110. 110, hein? Meu Deus do céu, Berg. Eu vou voar 110 quilômetros por hora? Eu cheguei a 100 quilômetros por hora, mano. Só se você tem noção, o outro carro que eu tava, eu acho que andava mais, galera. Mas vocês pediram pra trocar de carro, né, velho? Então, tem que trocar de carro. Quem sabe aí? Eu vou dar uma rebaixada nesse aqui, dar um rolê nele. Pagar umas dívidas. Eu não tá sem multa. Zero quilômetro. Peguei ele zero KM. Então, mano, vamos ver aí se ele vai continuar comigo, se eu vou vender ou se eu já vou comprar outro. Vou começar a arrumar uns trabalhos diferentes. Vou partir pro lado negro da força. Vai ver. Tô ficando já com raiva com isso aqui. Pagando 9 mil de multa, rapaz. É louco. Ó o dele, que cano. Ó o dele, que cano. Ih, sei não, hein? Só acelerar da monstra, mano. Bom que ele já jogou na BR-040 aqui, tá ligado? Só acelerar. Véi, o carro tem torque. Ai, meu Deus do céu. Olha eu querendo sofrer acidente, olha. O carro tem torque, galera. Ele só não tem aderência, tá ligado? Eu tô achando que a embreagem desse carro meu já foi pro saco, ó. Porque aqui, ó. Eu só acelerando desse jeito aqui, ó. Ele tá acelerando. E eu não tô com pé na embreagem, véi. Eu tô achando que foi pro toddy a embreagem também. Foi pro toddy a embreagem. Ó. Já era a embreagem, véi. Olha. Tô sem a embreagem. Nossa, mano. Como é que o carro... Comprei o carro zero, véi. O carro já acabou comigo a embreagem, véi. Pô, meu pai amado. Vai ter que andar na maciota, né? Olha. Olha. Acabou a embreagem mesmo. Geralzão. Nossa senhora. E se os pneus também já não tiver ido pro saco também? Carro aqui desde quando eu comprei só tá me dando problema, véi. Eu comprei o XR lá, mano. Ele não me dava problema. Gente, tem gente que vai ficar se perguntando aí como é que você faz pra comprar carro de outro play. Dá pra comprar lá no blog, né? O blog lá. Vai até o site aí, se vocês quiserem comprar um carro de alguém. Só que os carros lá é puxado, tá ligado? Porque os caras fazem fusão, tá ligado? E, mano, os caras fazem os carros lá pesados. Tem carro lá baratinho. Mas também tem só carro puxado. Mano, a minha embreagem acabou, véi. Olha. Meu Deus do céu. Eu acho que tomara que eu esteja chegando. Tomara que eu esteja chegando. Bora. Nossa, eu achei que o cara ia bater no camarada aqui agora. Não tem embreagem mais não, filho. Ó. Eita, passou um bicho ali gritando. Eu quero meu escape daqui e ajeita ali. Mano, olha. Não tem mais embreagem não, véi. Ó. Acabou, filho. Acabou. Você já viu um carro acabar a embreagem? É esse aqui, galera. Ó, ainda bem que nós estamos chegando, véi. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir chegar lá ainda? Vai que vai, vai que vai. 10 km por horinha. Já, já é o suficiente. Vou parar aqui já, mano. Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente conseguiu chegar, né, véi. Beleza, mano. Vamos fazer uns pequenos reparos. Opa. Vai. Puxei o freio de mão aqui, tá ligado? Vamos lá. É, galera, mano. Saímos aqui. Acabamos de fazer tudo que eu tinha para fazer nele. Tá ligado? Eu acho que vocês vão gostar. Tirei o coletor dele. Coloquei direitão, cano direto. Dei uma rebaixadinha. Coloquei um pneu Evostar aqui, cabuloso. Que é pneu de nego doido, né? Ó, vou dar uma ligada nele aqui para você ver. Tem polícia ali, ó. Ixi, mano. O pau tá quebrando ali no retrovisor. Se liga só. Eita, noisberg. Manos. Ó, vou ligar ele só para vocês verem como é que tá. Ó. Você percebeu que tem um ronco diferenciado, ó. Tá bonito, não tá? Pois é. Vamos aqui, então, engatar uma ré. Desligar aqui o freio de mão. E descendo devagarzinho, né, peraí. Ó, que o bicho tá quicando, tá? Ó. E é isso, mano. Rolou um acidente aqui. Foi isso mesmo? Peraí. Deixa eu ver isso aqui. Tem um cara capotado ali, mano. Cadê? Olha, velho. E é outro resgate, mano. Que fita, hein? Olha. Caramba, esse cara morreu. Olha. Ó, o Loi hoje... O Loi chegou aí, ó. Que doideira. Caramba, Berg. Olha isso aqui. Certeza que teve vítima, hein? Ó. Caramba, mano. Deu dó do camarada aí, velho. Será que o camarada já tá acudindo? Tá acudindo. Tá com o piscaleiro, tá ligado? Que fita, mano. Puxar o freio de mão aqui. Olha, velho. Será que o cara vai viver, mano? Você tá ligado que nós brasileiros é assim, né? É, mano. O cara vai ficar aí. Ó, se liga só como é que tá a nave. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá rebaixadona. Os rodão eu deixei, tá ligado? Coloquei uns Evostar. Roncão pesado. Eita, noice. Olha pra você ver. Os caras não deixam nem rodar a rodada driftada. Acabem de quebrar o carro. Acabem de quebrar o carro. Ó. Mas tá bonitão. Tá bonitão. Tá ousado. Deixa eu dar uma reparada nele aqui que eu acabei de quebrar. Acabei de quebrar aqui a lataria, tá ligado? Fazer o quê? Minha vida. Tem que reparar esse carro aqui, ó. Reparo. Lataria e pneus. Mil conto. Não tem mil conto, fi. Ixi, vou ter que ralar, galera. Ferrou, hein? E eu não tenho dinheiro mais pra gasolina, não, velho. Gasolina pra mim já era. É, mano. Então, próximo episódio. A gente vai trabalhar com o nosso rebaixadão de respeito aqui, beleza? Ó. Canão direto. Escuta aí, ó. E vai, hein? Ó. Que cano. Mas que cano daquele modelo. Motor não tá do jeito que eu quero. Nós vamos dar uma mexida nesse motor. Eu vou trabalhar pra dedéu mesmo. Eu vou trabalhar em live, mano. Se vocês quiserem aí, eu vou tá lá na Streamcraft fazendo uns serviços aqui com ele. Demorou? E, mano, tá aí, ó. Pichão, bagunçado. E, mano, vamos lá. Se vocês quiserem mais aí, não se esquece de deixar 5 mil likes, beleza? E tamo junto, meus queridos. Vambora. O bichão tá jogadão no chão. E agora tá estilo Microsoft, ó. E não tá andando, não, velho. Não tá andando. Ó. Ele tá tentando andar, mas mesmo assim, não é aquela coisa toda. Nossa senhora. Eu vou arrebentar meu carro desse jeito. Manos. Fiquem com Deus, então. Forte abraço pra vocês. Não esquece de deixar aquele like. É nóis. Falou e fui.